Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? A caridade é o caminho excelente, que conduz seguramente a Deus. Santa Terezinha do Menino Jesus. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Liturgia Diária A fama de Jesus cresceu tanto, que um grupo de escribas e fariseus vieram de Jerusalém para observá-lo na Galiléia. O confronto entre Jesus e os escribas está descrito em Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 13. Eles logo observam que Jesus e seus discípulos não cumpriam algumas das tradições dos mais velhos, como a de lavar as mãos antes de comer. Essas tradições eram um conjunto de leis humanas altamente detalhadas, mas não escritas, que os escribas e fariseus consideravam ter a mesma força obrigatória da lei de Moisés. Esses preceitos se fundamentam na experiência prática dos antepassados. Comer sem lavar as mãos pode ser uma fonte de doença, embora eles não soubessem nada sobre germes ou bactérias. Em vista de garantir que os requisitos de higiene fossem observados, transformavam a não observância desses preceitos em uma punição religiosa. Assim, violar uma norma sanitária se tornava uma desobediência à vontade de Deus. Jesus não se opõe ao hábito de lavar as mãos, mesmo considerando que fosse uma prática religiosa. Mas se opunha ao legalismo, de maneira que a simples observância da lei se equiparasse ao amor por Deus. Jesus se contrapõe ao argumento deles, citando Isaías capítulo 29. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. O que verdadeiramente agrada a Deus é o amor incondicional pelo próximo, que é ignorado por causa das tradições meramente humanas, e dá um exemplo bem concreto. Deixar de ajudar os pais, afirmando que haviam consagrado tudo o que possuíam a Deus, o Corban, mas, na verdade, guardavam os seus bens para o uso próprio, abandonando os seus pais em estado de pobreza ou miséria. Para Jesus e para nós, seus discípulos, a pessoa humana é mais importante do que a lei ou os bens deste mundo. Nenhuma lei humana pode substituir o amor comprometido com os pobres e sofredores. Vamos rezar? Meu Deus, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Eu vos amo de todo o meu coração, a exemplo de Jesus. E por vosso amor, amo também o meu próximo, como a mim mesmo. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.